Música Alô, rapaziada, boa tarde. Aí, tá feliz da vida? O Brasil ganhou, né? Nos pênaltis, 4x3, conseguimos vencer o Paraguai. Que dureza, hein? Que dureza pra vencer o Paraguai. Ah, memória, a gente tem que torcer, torcer demais. Bom, Caio, tá tudo bem, Caio? Você viu quem tá perto de você aí? Ah, tamo bem acompanhado hoje, né? Tamo bem acompanhado. O cara é atilheiro, pô. Atilheiro, atacante, Caio. Atilheiro, atacante dos bons. Meu querido amigo de Cão tá aqui com a gente. De Cão, tá tudo bem com você, De Cão? Graças a Deus, tudo bem, Carlos. E obrigado por essa oportunidade que vocês estão me dando. Imagina, é um prazer pra gente ter você aqui, né? Quando nós falamos, vamos trazer o De Cão pra cá. Falei, rapaz, esse fez gol, sabia jogar, sabia se colocar dentro da área. Você foi um grande jogador, a gente sabe disso. E quem é corintiano, que acompanha o nosso programa, SBT Esportes, sabe que o De Cão jogou na época da democracia corintiana. Jogou com uns caras que não tem muito nome, não. Você jogou com quem? Um tal de Sócrates, né? Sócrates, Casagrande, Zenão. Casagrande, Zenão, quem mais? Biro, Biro, Vladimir. Vladimir. Vladimir, era um tibaço o time do Corinthians, né? Muito. Era um tibaço, gente. Bom, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, o De Cão, matar a saudade dessa época. Ele tem uns causos aí pra contar pra gente, mas é legal. Muito bom mesmo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no telão pra gente ver. Olha, o Brasil, então, está classificado. Ganhou os pênaltis 4x3. O jogo foi na Arena do Grêmio. Aí, hoje, a gente tem um jogo agora às 4 da tarde no Maracanã, Venezuela e Argentina. Olha aí, De Cão. Venezuela e Argentina, hein? Quem ganha, De Cão? O que você acha? Eu estou torcendo para o Venezuela. Você está dando uma secadinha aí lá de um dia, né? E hoje, também, a gente tem mais um jogo. Tem na Arena Corinthians às 8 da noite, Colômbia e Chile. Outro jogo difícil. Jogão também. Esse, ó, Venezuela e Argentina. A gente falar que a Argentina ganha, é a obrigação da Argentina realmente ganhar. Sim. Agora, aliás, Venezuela e Argentina, esse confronto aí saiu o adversário do Brasil. Ou nós vamos pegar a Venezuela ou vamos pegar a Argentina. Agora, Colômbia e Chile é duro de fazer, tentar adivinhar o resultado. Muito equilibrado, né? É equilibrado. Colômbia não levou gol na Copa América até agora. A gente falou aqui já no programa. É um time que tem uma defesa muito boa. E o Chile é um time que tem um meio campo bom também, um ataque bom, né? É, o ataque meio de campo bom. Então, acho que está bem equilibrado. É, está bem equilibrado mesmo. Verdade. Agora, ontem, na hora de bater os pênaltis, Dermis Gonzalez, que é nosso lado. Tu falou nosso que é do Santos Futebol Clube, né? Que agora está lá. Rapaz, ele errou o pênalti contra a Argentina. Ele errou o pênalti contra a Argentina. Quando ele foi bater ontem, por essa vai bater. É, ele foi bater, eu falei para o Rafa, vai errar, falei no grupo nosso lá, falei, vai errar. Ele vai errar. Agora, mas tem um detalhe. Mesmo errando o pênalti, foi o cara que mais deu trabalho para a zaga do Brasil. É. Ele quase faz o gol, se não é a defesa do Alisson. É. Né? Ele deu trabalho para a zaga do Brasil. Não, deu trabalho. Ele é um cara rápido. Quase que ele faz aquele gol que ele domina e chuta, né? Pois é. Bateu bem. Ah, ele fez uma vez de defesa. Verdade. Ah, e para completar, Uruguai e Peru. Aí, esse jogo é amanhã, na Ponte Nove, às quatro da tarde, Uruguai e Peru. Jogo bom, viu? Jogo bom. Jogo bom, porque Uruguai tem uma equipe, pelo menos o ataque do Uruguai e o meio de campo também é muito bom. Então, Uruguai e Peru é um jogo muito bom para a gente ver. Uruguai é favorito, mas Peru não é bobo, não. Não é bobo, não. Mas vamos ficar de ouro, Venezuela e Argentina. Eu confesso, gostaria que fosse a Argentina. Você precisa de um teste contra a Argentina. É bom. Jogar Brasil e Argentina é diferente. Dá um tchan, né? E se perde Copa América em casa, eliminado pela Argentina, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Realmente é o teste. Aí, os meninos têm que ficar espertos nesse jogo. Muito espertos. Rapaziada, nós montamos aqui um kit super legal para vocês. O Dicama, ajuda a gente aí. Pega essa camisa autografada por um cara que é teu amigo que você gosta, que é o Basilo. Rapidinho, né? Jogar com a ponte também. Jogar com a ponte. E o café, o do Black Jeff, que é do Jefferson também. Nosso parceiro, hein? Nosso parceiro aqui do nosso programa do SBT Esporte. A gente separou aqui, quem vai receber a primeira foto escolhida? Beleza, vocês já mostraram aí. A primeira foto escolhida é da Carol e da Janaína. Janaína. É de Oswaldo Cruz. Ela disseram que não tem camisa, mas são são paulinas e estão tomando o seu cafezinho. Mandou aí com... Tem, a gente pediu algo do São Paulo. Tem, tá aí. Uma referência. Uma referência de São Paulo. Então, olha, vamos ver. Hoje, se houver empate, quem vai desempatar é o Dicão. Fechou. Tá? Se houver empate nas fotos. A segunda foto é do Robson. Ele colocou o boneco palmeirense para tomar o café. Ele disse que o boneco dá sorte. Ele só vai tirar o café quando o Santos ganhar alguma coisa. Isso, rapaz. Ô, louco, né? Pelo amor de Deus. Ô, roloco, né? Desse jeito, você já perdeu o meu voto. Deixei de ser, né? O que é isso? Perdei o meu voto. Já perdeu o meu voto. Já perdeu o meu voto aí. O que é isso, rapaz? Brincadeira, garoto. O Maurílio... O Maurílio apelou, né? Ele fez uma baita composição. Ele pegou um quadro do Timão, dá uma olhada, junto com a camisa do Barcelona e mandou esta foto para a gente. E tá aí, ó. Uma foto bonita. Boa, boa, legal. Ele botou no Timão e tal. Camisa bonita do Barcelona. Camisa bonita do Barcelona. Muito demais. Tá legal. E tomando o cafezinho dele. Caprichou. O que que tá escrito ali naquela placa, rapaz? Como é que você... Tem Jesus, tá? Tem uma... A Vitória tem nome e é Jesus. A Vitória tem nome e é Jesus. É isso mesmo. Essa é a do Maurílio. Então, no segundo bloco, a gente vai trazer pra você quem é que vai levar esses brindes pra casa hoje. Se empatar, o Dicão está aqui pra desempatar. E o Dicão pra desempatar é a coisa mais fácil do mundo. Que quando acontecia isso, que tinha um jogo 0x0, você ia lá e fazia 1x0. Garantia, garantia. Fazia 1x0. Já tem o SBT Zap? Vamos ver o pessoal de casa, Dicão. Como é que tá? Tchep de Arasatuba. Sou amigo do Dicão desde criancinha. Ele é palmeirense, mas jogou no Corinthians. Conta pra não. É verdade mesmo? Você é palmeirense? Não, Carlos. Era que a gente morava no bairro, no Castelo Branco. E tinha umas pracinhas. Em cada pracinha tinha um time de futebol. E na minha pracinha, o comandante lá colocou como palmeira. Então, eles achavam que quando eu fui, eu era palmeirense. É, tá aí, então. Tchep, ele já explicou pra você direitinho aí, viu? Essa história do Palmeiras, cara. O que mais? Vamos lá. Paulo Sérgio D'Arasatuba. Ainda duvidam que o Brasil tá uma porcaria? Um abraço. Aqui ontem ele falou isso aqui. Ele mandou. Ele falou, rapaz, mas ele tá uma porcaria. E hoje ele tá reforçando aí. É, podia ter ganho no tempo normal, né, Dicão? Como fazia no passado, né? Como fazia no passado. Ah, não tinha disso. Você tinha em 70, Brasil e Inglaterra. Que a defesa é melhor que a Inglaterra. Banks era o goleiro da Inglaterra em 70. E o Brasil passou, Jairzinho. Um a zero pro Brasil. Então não tinha muito esse negócio pros pênaltis. Não era... Decidi, era no jogo. Não é o jogo, né? Paulo Sérgio D'Arasatuba. Ainda duvida... Ah, nós já falamos. O Carlos e a Luana são de Fernandópolis. O Brasil passar sofrido pelo fraquinho time do Paraguai é o fim do futebol brasileiro. Que pena. Carlos e Luana não gostavam do jogo, não. Mas, assim, tem motivo, né? Porque, realmente, o Brasil sempre foi superior ao Paraguai. Nas últimas Copas Américas, que sofreu e até foi eliminado pelo Paraguai duas vezes. Mas, historicamente, o Brasil é favorito e ontem também era, né? Então dá uma decepcionada mesmo. É, o pessoal tem razão. Porque você vem de uma goleada de 5 a 0. E eu, por exemplo, dei o meu placar de 3 a 0 aqui. Falei 2 a 1 também. 2 a 1 e tal. Porque, no jogo em si, o Brasil tinha que mostrar mais futebol. Não, e realmente finalizou pra ser superior. Só que a bola não entrou. Não entrou. A bola não entrou. Não teve jeito. Tem mais? O Will de Birigui. A nossa seleção vai melhorar quando nós deixarmos de achar que a seleção brasileira é melhor que todas. O futebol é outro. É, realmente. Will, você foi bem, como é que eu digo, tem bom senso pra sua explicação. Bom senso. É, a gente pensa que a nossa é a melhor. E não é. Sinceramente, nós temos que reconhecer. Nossa seleção está no nível de todas as outras aí. De muitas, de muitas. Testa de Arastatuba. Falei, Hernandes. Aqui é o Márcio Testa. Alô, Márcio. Parabéns pelo programa. Ainda mais hoje pela presença desse monstro, Dicão. Mesmo eu sendo palmeirense. Reconhece que você foi... Como é que é? O cara, né? O cara. Dicão jogava bonito, viu? Jogava. Quem viu... Eu vi o Dicão jogar. Eu vi vídeos depois, mas... Ah, jogava muito, jogava muito. E a representatividade do time que ele atua, mais do que a questão do futebolística, né? A democracia corintiana é um movimento realmente político que foi criado, né? Isso é legal demais. Histórico, né? Histórico. Que não vai sair da mente de ninguém. Depois ele vai contar um pouquinho como é que eram os vestiários lá da... Como é que é? Do Corinthians nessa época. Boa, boa, boa. Com essas feras. Bom, segura aí, Dicão. Segura aí. Também, Caio, que nós vamos para o intervalinho. É bem rapidinho. Já, já nós rodamos. Rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso SBT Esporte. Mas antes eu tenho um recado legal, ó. A melhor festa de Arasatuba está chegando. Imagina só. Os melhores shows da música sertaneja com direito a uma variedade de opções gastronômicas e o tradicional chope Brahma geladinho. Tudo all inclusive a noite inteira. Então não deixe só na imaginação, não. Corra e venha curtir de verdade. Tudo isso e muito mais no Camarote Brahma. Compre agora mesmo o seu ingresso no site totalacesso.com e garanta o seu lugar. O melhor espaço da festa com as melhores companhias e o clima perfeito para momentos inesquecíveis. Camarote Brahma. Imagina, os melhores shows da música sertaneja com direito a uma variedade de opções gastronômicas e o tradicional chope Brahma gelado. Tudo all inclusive a noite inteira. Não deixe só na imaginação. Corra e venha curtir de verdade tudo isso e muito mais no Camarote Brahma. Compre agora mesmo o seu ingresso no site totalacesso.com e garanta o seu lugar. O melhor espaço da festa com as melhores companhias e o clima perfeito para momentos inesquecíveis. Camarote Brahma. Um brinde ao que realmente importa. Beba com moderação. É isso. Camarote Brahma. Um brinde ao que realmente importa. Bom, e nós voltamos aqui. Agora vamos falar com o Dicão? Agora é o Dicão. Vamos lá. Vamos lá. Agora é com o Dicão. Dicão, você começou aqui, né? Em Araçatuba, na Associação Esportiva Araçatuba. É isso? Eu comecei como profissional na Associação Esportiva Araçatuba com 16 anos, em 80. Aí eu tive o primeiro ano que eu disputei um campeonato, era intermediária, naquela época. Aí o Corinthians começou a monitorar. Eu fui para o Corinthians em 81. Em 81. Você chegou a jogar com o Edson Fumaça hoje e ele me disse que jogou com você em 82. Foi mesmo? Inclusive estão as fotos ali, olha essas fotos. Olha o Edson. Essas fotos é antigas. Olha o campo do Corinthians como que era. Inclusive o Edson foi junto comigo para o Corinthians. Só que ele não teve tanta oportunidade, né? Acho que ele ficou no banco duas vezes só e não teve oportunidade de jogar. Eu já tive oportunidade de jogar. Inclusive quando eu cheguei lá no Corinthians, o Sócrates estava voltando de uma contusão. Aí o Sócrates, nós fomos fazer um coletivo, aí naquele coletivo eu fiz quatro gols. Aí o Sócrates pegou e falou, quem veio aqui ver o Sócrates, vê o Dicão. E esse neguinho tem futuro. Então foi um negócio muito gratificante para mim, né? De ouvir um cara do Sócrates falar umas palavras dessas, para mim foi muito gratificante. E eu comecei a dar sequência e comecei a jogar, né? Aí comecei a jogar no Campeonato Paulista. Só que no Corinthians era aquele problema, né, Carlos? Jogadores, jogadores que nem eu, não tinha nome, né? Não tinha muito nome de... Aí eles pegavam, ah, o Dicão ficou um jogo sem fazer gol. Lá era assim, a polêmica era assim. E não, nós temos que contratar um centroavante, um centroavante de nome, porque o Corinthians gosta de jogador de nome, né? Era muita cobrança, né? Muita cobrança, é. E ali foi indo. Aí eu pedia para ser emprestado, aí era artilheiro no time onde que eu ia, aí eles pediam de volta. Aí você ficava mais numa sequência lá de seis, sete meses e aí foi indo. Você jogou no Atlético Paranaense, no Maringá, no Santo André? Inclusive eu fui campeão no Atlético Paranaense dois anos, em 85. E em 88 eu fui campeão duas vezes, com o Corinthians no Campeonato Paulista, aí eu peguei e fui para o Atlético Paranaense. Aí no Atlético Paranaense eu também fui campeão. Joguei no Atlético Mineiro, joguei no Santo André, no São Caetano, no Atlético Mineiro. Jogou bastante time, né? É, Bandeirante de Birigui. Legal. Ô, Dicão, queria que você falasse um pouquinho de como você vê a estrutura do futebol, fazendo essa comparação com hoje. E um pouco também da questão do Corinthians, né? O Corinthians teve um movimento, depois da chegada do Ronaldo, aí que o pessoal fala que foi um divisor de águas, né? Teve a questão da construção do CT, a questão da Arena Corinthians que veio depois. Como que você vê hoje o clube e o Corinthians na comparação com antigamente? É totalmente diferente, né? Naquela época, é que a gente sempre fala, né? Jogadores e diretores, eles eram muito unidos. Hoje não. Hoje, jogadores vêem mais o lado financeiro, né? Eu, quando estive lá, nós inauguramos a Arena do Corinthians. Aí nós conversamos com um monte de ex-atletas que participaram e nós conversando, né? Olha esse estádio como que é. Olha o que esses jogadores hoje têm de possibilidade de se jogar mais do que a gente jogava. Não, hoje você vê na televisão, você fica até meio receioso, né? Pô, você viu um Socrates jogar, você viu um Claudio Adão jogar, você viu um Zenon bater na bola. Hoje está difícil isso aí. Verdade, verdade. Mesmo tendo toda a estrutura, hoje a qualidade realmente está... Todos os clubes têm uma estrutura hoje fora de série. Aqui mesmo no interior, né? Aqui no Mirasol tem uma estrutura fora de série, muito boa. Eu queria que você contasse rapidinho como é que é a história na época da democracia corintiana. Era você, Casagrande, Sócrates, Vladimir, Birubiru, essa turma toda. E vocês tinham um esquema do bicho, né? Como é que era o bicho? Quem jogava ganhava 100%, é isso? A escala, como é que é? Ali o Sócrates fez uma escala, porque era praticamente 26, 27 jogadores, né? Então você poderia levar só 16 para a concentração. 11 jogava e 6 ficava no bicho. Só que ele fez uma escala no bicho, né? Que era quem jogasse ganhava 100%, quem não jogasse 80% e quem nem ia concentrar... Que não era relacionado. Não era relacionado, ganhava 50%. E aí foi onde que a gente começou a ganhar título, né? Ganhar título, ganhar título e... E não ter mais concentração, como é que foi essa? É, essa da concentração, ele mesmo que tirou, né? Só que ele tirou para os casados. Os casados ficavam em casa. A democracia corinthiana colocava assim, o solteiro concentrava na sexta-feira, porque eles tinham medo que tinha muitos jogadores solteiros. Então você treinava na sexta-feira. Você treinava na sexta-feira. Você treinava pulando o outro lado do quintal e tirou para. Você treinava na sexta-feira, sexta-feira à noite você já ia para a concentração, ia no sábado fazer um dois toques lá, voltava para a concentração e eles apresentavam só na hora do café da manhã, só no domingo, do dia do jogo. No dia do jogo. Ficava com a família em casa. Ficava com a família, eu acho que ficava, né? Tem uma outra boa do Dicão que ele vai contar agora. A gente viu uma foto sua aí. Vocês foram jogados na Jamaica, não foi? O Corinthians foi jogado na Jamaica, foi um amistoso? Foi um amistoso. Eles pediam a presença do Sócrates e nós fomos fazer isso amistoso. E quando nós chegamos lá, inclusive foi a primeira vez que eu fui viajar de avião. Aí os caras, pô, você tem que pagar o lanche, não sei o quê, fizeram muito. E nós chegando lá na Jamaica, pô, abriu as portas do avião, nós estávamos descendo, os caras recepcionam a nós com um cigarro de maconha, né? Olha a recepção. Olha a recepção. Alguns ali ficou bom, né? Alguns ali gostou. Teve uns que o aplaudem. Teve o Ixi, porque lá na Jamaica é liberado, né? Teve uns que errou. Olha as coisas boas do futebol. O Mário Prost falou, olha, que se tiver pergunta, faz essa pergunta aqui para o Dicão. Quanto você acha que você valeria hoje? Olha só, porque o futebol naquela época não valorizava os jogadores que tinha. Mas hoje, com aquele futebol que você tinha, com tudo que você jogava, o que você podia valer no mercado hoje? Muita gente faz essa pergunta para mim, Carlos. É difícil a gente responder, né? Mas eu acho que estaria aí no topo de uns 700 mil reais. Ganhando, né? Ganhando isso. Ganhando, sem salário de 700 mil reais. Saber como é que é, gente. E hoje, e a gente está falando isso. Só um mês, só já estava bom. E desculpa, e desculpa a sinceridade. Tem muita cabeça de bagre hoje, jogando e ganhando muito. O cara joga muito, mas produz pouco. Não é? Exatamente. Produz pouco. Essa é a verdade. Todo time tem um cara que o torcedor pega no pé e fala, né? Que não está contribuindo, que é perna, que está lá ganhando 500, 600 mil e não faz nada. E não faz nada. Eu estive lá no Corinthians e o Márcio que está como diretor de esporte, como gerente das categorias de futebol. O Márcio que jogou aqui, o Bittencourt. Isso. Ele me levou lá na sala dele e ele estava me falando uns absurdos. Tem menino lá que ganha. Moleque sub-18, sub-19. Ganhava, né? Que ele cortou isso aí. Os moleques ganhando 80, 100 mil. Os moleques 16, 17 anos. Você vê como é que é? Brincadeira. Agora, você tem um menino, o Eric, que ele está jogando fora do país. Onde é que está o Eric? Ele foi para Portugal ano passado. Teve por indicação do Careca, aquele que é treinador do Peru hoje. Sim. Ele jogou, na época do Palmeiras, ele jogou algumas partidas com o Careca aqui no Palmeiras e o Careca gostou dele e indicou. Esse time que ele está lá é um time da segunda divisão, que é o time do Figo. E, graças a Deus, ele está bem lá. De 16 jogos, ele fez 11 gols. 11 gols e 16 jogos. É centroavante. É centroavante. Olha só. Centroavante com o pai. Muito bom pai. Puxou para o pai. Puxou. Eu acho que melhor, hein? Da tua altura, não? É. Olha só. Então, centroavante alto. 16 jogos, faz 11 gols, né, Caio? Pô, bem. Está bem pra caramba. Muito bom. Muito bom, né, Caio? Futebol português também é difícil de jogar, né? Exatamente. Tem muito treinador brasileiro, inclusive, que vai treinar. time português e não consegue. Não consegue. E não, e volta. E se ele está explodindo, pode ter certeza que em 16 jogos, 11 gols, tenha certeza que ele pode ir muito além. Já, já tem um time da primeira. Inclusive, ele mandaram até um áudio pra ele, era pra ele apresentar só quinta-feira que vem. Aí, anteciparam a passagem dele, ele vai embora no domingo, parece que tem uma transação pra ele ir lá pra Espanha. Olha só. Boa sorte pro Eric. Boa sorte pro Eric. Ô, gente, a gente queria ficar falando muito mais do que esse bate-papo com o de cama, que é bom demais, viu? Mas deixa eu dar um toquezinho pra você. Olha, Votoporanguense e Mirassol precisam buscar a vitória na segunda rodada da Copa Paulista. As duas equipes da região não conseguiram vencer na primeira rodada e agora vão jogar fora de casa. A Votoporanguense encara a Ferroviária no sábado, na Fonte Luminosa, às 6 da noite. O Mirassol vai até Batatai. Joga no domingo, 10 da manhã. Então vamos torcer pra que as equipes da região consigam os três pontos e os gols dos confrontos você vai ver aqui na segunda-feira aqui no SBT Esporte. Vamos fazer a entrega aqui do café. Dobre de Jets. Bora, fazer a votação. E também a camisa. Mas antes, segura só um pouquinho, que eu quero só dar um recado aqui do Giovanni Serra. O karateka Giovanni Serra conquistou a medalha de bronze no Campeonato Paulista de Karate. Olha só, mais um talento, gente. Disputando, isso foi disputado em São Bernardo do Campo. Com essa medalha, o atleta de Urânia garantiu uma vaga para participar do Campeonato Brasileiro Etapa Classificatória, que vai acontecer em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, de 4 a 7 de julho. Ô Giovanni, boa sorte, garoto. Boa sorte. Você foi muito bem. Mais um talento do nosso interior. Essa semana a gente está fazendo... Está trazendo um monte. Está trazendo aqui vários talentos, né? Em todos os esportes. Viu, Dicão? Que coisa boa. Bom, vamos pro brinde, então. Nós temos as três fotos. Vou mostrar rapidinho, Piel. Põe na tela pra gente, bem rapidinho, então. Eu vou mostrar a primeira. A Carol e a Janaine de Oswaldo Cruz estão aí com o Copo do São Paulo. Dá uma olhada pra você ver qual que vocês vão escolher. A segunda é do Robson de Rio Preto. Ele colocou aí um boneco palmeirense tomando café. Tomando café e esperando o Santos. Ah, meu Deus do céu. E o Maurílio fez uma baita composição. Pegou o quadro do Timão, juntou com a camisa do Barcelona e mandou essa foto tomando um café. Quem que escolhe? Eu começo? Pode começar. Pode começar. Eu vou no Maurílio. Acho que a combinação ficou boa aí. Ele juntou o Barcelona e o Corinthians aí. Achei bem legal. Pois é. Vou nele. Então eu ia pedir... Não preciso nem... Não preciso? Vamos ver o Dicão. Qual que você escolhe? Ele mesmo. Essa bem? Eu também. Então é mais de três. É, os três. Então, tá aí, rapaz. Valeu, Maurílio. Maurílio, corintiano. Vou mostrar aqui rapidinho. Tá vendo que eu não tenho nada contra o Corinthians. É isso aí, pô. Não tem nada contra o Corinthians. Não tem nada contra o Corinthians. Parcialidade. Do Black Jeff, que é o café do Jefferson, foi da seleção brasileira, do Botafogo, o ídolo lá. E a camiseta da escolinha do nosso querido Basílio. Basílio. Bom, tudo certinho aqui. Já acabou o nosso tempo? Acabou o tempo. Ó, Dicão. Dicão, você conta outras histórias pra gente. Outro dia aqui, tá bom? Com certeza. Você já tá convidado pra falar quem jogou com o... Como é que é? Com o Sócrates. O cara jogou com o Vladimir. Que que é isso, rapaz? Tinha que ter umas duas horas do programa aqui. Tinha que ter duas horas do programa aqui. Muito obrigado, meu querido, por você estar aqui com a gente. Eu gostei muito, gostei muito. Dicão. Bom final de semana pra todos nós. Vem chegando o Mirafirizola com o SBT e você. A gente se vê segunda-feira com Copa América e muito mais. Até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri